Minha filha, eu apareci pouquinho hoje, porque eu tô com mal-estar, uma dor de barriga. Foi um chá, eu acho que a Claudia passou pra mim. Esse chá que a gente vai muito ao banheiro, né, pra tirar as toxinas do corpo. Menino, só sei que é o dia todinho no banheiro. E, meu irmão, a pessoa perde até a fala, porque quando abre a boca já corro pro banheiro. É assim. Por isso que eu passei o dia todinho, sumi daqui. Aí vou fazer de novo. Tem nem três minutos. Pior que agora tá todo mundo perguntando aqui que chá é esse. Quer que eu coloque mesmo? Perguntar que é ela, que eu nem sei se ela colocou um monte de ingrediente aí. Mas tinha um banheiro por perto, eu vi, porque tomou ele, minha filha. Já era. É mijar e fazer um monte de coisa. Ai, meu pai do céu, acabei de chegar do banheiro, já quero de novo. Ai, vou tomar esse chá mais não. Vocês têm certeza o que é esse chá, minha irmã? Porque eu não aguento mais ir ao banheiro, não. Tá com a bunda toda assada.